E o Paulo Rogério iniciou agora a sua fala. Para a imprensa, eu falei que não, não vão me rebaixar e não vai ser esse ano de novo. É inadmissível o Brasil continuar com esse nível de arbitragem ridícula. Já mandei ofício, não sei, já perdi a conta de quantos. Já ligamos, já conversamos. A federação, numa atitude digna de uma federação que defende seu filiado. Eu até assustei quando eu vi a federação se posicionando tão fortemente a nosso favor enquanto arbitragem. A gente sabe como funciona o esquema de federação e CBF. Nós estamos cansados. Porque nós vimos que hoje é um absurdo de novo em arbitragem. O Edu tomou uma falta, foi a primeira falta, tomou um amarelo. Aí vem o árbitro e fala que ele deu cinco faltas seguidas. Foi a primeira falta dele. Você lembra? Pega o vídeo agora também. Segundo gol, o primeiro gol do VAR anulou perfeitamente. Para isso tem um VAR. Ninguém vai questionar isso. Terceiro, no segundo gol anulado, que seria o terceiro gol nosso. Um absurdo. Se fosse dentro da área, seria pênalti, CNM? Seria CNM, pênalti? Algum árbitro do mundo teria coragem de marcar um pênalti daquela falta? Pegue os lances de falta que não foi marcada pelo árbitro. Que, aliás, passou da hora de aposentar. Chega. Até quando nós vamos suportar isso? Até quando a arbitragem brasileira vai ser chacota no mundo? Até quando? Então, essa é a nossa revolta, é a nossa preocupação. Por isso estou aqui hoje. Os jogadores não querem falar. O Armando está chateado. E alguém tem que se posicionar firme. Nesse caso, é o presidente do clube. Não adianta mandar cartinha, que vira chacota dentro da SBF. Não adianta ligar. Todo esse detalhe técnico. Ah, mas tem um dedinho da unha no peito do jogador. No peito do jogador. Tudo bem, se ele marcasse todas essas fotos durante o jogo. Pegue os lances que o alto marcou falta e deixou de marcar falta. Gente, nós estamos errando no Brasil com o VAR, com televisão, com 16 câmeras no campo. Até quando o Brasil vai ser assim? Não dá mais. Presidente Edinaldo, saia do ostracismo da CBF. Seja protagonista. O senhor está escondido. Atrás dos seus diretores. Você não aparece. Dá a cara, igual estou dando a cara aqui, presidente. Me receba da CBF. Coisa que o senhor não me fez em três anos ainda. O senhor não me recebeu. Saia do ostracismo. CBF não é parque de diversão, não. É uma coisa séria. Nós não estamos brincando. Esses clubes estão na Série A, B, C, D. Ninguém está brincando de fazer futebol, presidente. Saia do ostracismo. Saia de trás da sua diretoria. Bata na mesa e resolva. Já virou piada isso aqui. Veja como é que está a formação de técnicos no Brasil. O senhor mesmo contratou um técnico estrangeiro. Para a seleção. Eu relutei até esse ano em contratar um técnico estrangeiro. E estou muito feliz com o meu treinador que eu trouxe de Portugal. Igual já estamos 11 na Série A. Se não me engano, 11 ou 12 na Série A. Bata na mesa, presidente. Resolva o problema do Brasil. Já passa vergonha. Então, a seleção brasileira para um treinador. Um ano. Até quando, doutor Sr. Edinaldo, o culpado é o senhor, que está escondido dentro da SABF. Seneme? Quem é Seneme? Ex-árbitro? Já cansei de falar com ele? Não resolve mais nada. Ah, vou suspender o árbitro. Mas perdi três pontos? E se eu perco o jogo aqui hoje, com esses erros clamorosos, que acontece nesse VAR? Quem é esse VAR? Eu não me preocupo com o árbitro que apeteu o jogo mais, não. Eu me preocupo com o VAR. Quem está pedindo o VAR? Quem está no ar-condicionado lá no Rio de Janeiro? Vendo a sala do VAR? Ele está com um pontinho eletrônico ouvindo alguém? Eu não sei. Então, eu estou muito cansado disso. É um desabafo que eu faço. Sei que vai rodar o Brasil. E o senhor Edinaldo, senhor presidente da SABF, volto a repetir, saia do ostracismo. Seja presidente da SABF. Assuma a SABF. Bata na mesa e resolva. Se o senhor não dá conta, pede para sair. Mas não dá para continuar mais. O que está acontecendo no futebol brasileiro? Nós estamos cansados. O Goiás não admite ser roubado mais. E outra, dez minutos de acréscimo. Vejam, senhores comentaristas, por que teve dez minutos? Explica. Qual o motivo? Até quando vai ser assim? Nós, times de menor apoio financeiro, vai ser garfado. Eu não quero acreditar que o povo está falando. Os times da LFF vão cair. Os times da LFF vão cair. Os times da LFF não vão subir. Será que é verdade isso, gente? Presidente, boa noite. Em cima do que o senhor colocou agora há pouco, e até chama atenção isso, após a nota da FGF em defesa do filiado Goiás, nenhum árbitro mais goiano foi escalado. E nenhuma divisão do brasileiro. Dois jogos do Goiás na Serrinha, geralmente não, sempre o quarto árbitro é goiano. E nos dois jogos contra o Grêmio e hoje, contra a equipe do Fortaleza, o quarto árbitro do DF. Nem isso aconteceu mais. E aí, agora há pouco, na Band News, Edmil colocou. Perderam até a vergonha de prejudicar o Goiás. Agora que vem a pergunta, mediante esse cenário, por exemplo, tudo o que o senhor colocou aí. É puramente questão técnica da arbitragem brasileira ou tem algo além disso? Desde o ano passado, o Goiás vem sendo prejudicado. Tem algo além disso? Falando vulgarmente. É sacanagem contra o Goiás? Querem o Goiás na Série B? Se querem. Por qual motivo? André, eles não têm vergonha, não. A SABF não tem dono, a SABF não tem quem manda. Vamos falar a verdade? A casa da mãe Joana. Quem manda na SABF? O presidente não aparece? Ah, fez a campanha do racismo, pá, pá, pá. Com o ledzinho aqui no campo. Isso é campanha do racismo? E aí tem que ver aqui em Goiânia, aqui na Serrinha, ver o que é campanha social, o que é inclusão social. Ele não sabe fazer isso, não. Olha lá, quem contratou um treinador para chegar daqui a um ano para a Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira tem que esperar um treinador agora. Primeira coisa, o dia que ele contratou o Ancelotti, ele tinha que ter acabado com a CBF Academy. Acabar com a licença ABA e PRO. Recomençado do zero. E agora ele deu a testada de competência da CBF Academy. E nós temos 11 treinadores estrangeiros na Série A. Aqui tinha dois hoje. André, eu não quero falar que existe abnão intencionado, não. Não, não é. Aí eu tenho que ir embora do Brasil. Agora que eu acho que está sacaneando estão por algum motivo. Quem manda? O que fizeram? E não escalar a arbitragem. O que fizeram? O Atos reclamou do jogo passado, eu não vi o jogo do Atlético. E me solidarizou com o Atos, se prejudicaram o Atlético. O jogo do Vila teve o pênalti escandaloso que não deram. Será que é coincidência? Ou seja, ó a federação, não ataca a gente não, que eu arrebento com vocês. Está parecendo, André. Mas quem manda na CBF? Explica. Como é que um presidente de Série A está há dois anos e oito meses no cargo e nunca conversou com o presidente da CBF? Nunca foi convidado para nada. No mandato acaba em quatro meses. Agora eu que não vou lá mais. não vou perder meu tempo em pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro, não. Então, ele tem que entender que a CBF ficou sem dono. Ela aparece. Você viu o presidente da entrevista para alguma coisa? O Brasil jogou com um técnico inteirinho. Quantos jogos agora? Então, para que esses amistosos fiquem com o contrato? Então, está assim. O culpado, eu falo para vocês desde que eu estive em Goiás, o culpado do Goiás ser rebaixado, só tem um, é o presidente. O Goiás, foi campeão brasileiro, é o presidente dos outros. É normal o futebol, mas nas partes ruins, eu nunca me escondi. O culpado é o presidente. Por que não vem a público, não pega o microfone e toma a atitude de quem é presidente de uma CBF, de uma associação, a associação mais importante do futebol mundial depois da FIFA? O que a Conembol está fazendo com a gente? Vocês não têm noção. A gente fala com a CBF, eles não estão nem aí. Riem. Nós estamos sozinhos lutando contra a Conembol. Não temos apoio nenhum da CBF. É zero. A CBF está nem para sua filiada. somos roubados, assaltados, de todas as formas. A CBF não está nem aí para sua filiada. Sério mesmo, se fosse desse jeito, qual é a forma de ser americana esse ano? E nós vamos? Dá vontade de nem jogar sul-americano que vem. Se eu fosse presidente que vem, eu não jogaria sul-americano. Me dê licença. Arrecadamos oito milhões e meio e gastamos onze. Então, gente, o presidente da CBF que é quem responde, resolva, venha para frente, não tenha medo de microfone, não tenha medo de crítica. Mas o que está acontecendo no futebol brasileiro, na arbitragem brasileira, não é dito de piada, não. É caso de polícia. Se o problema é técnico, troque todo mundo. Gente, vamos profissionalizar a arbitragem brasileira. Árbitro tem que ter outro emprego, não. É um absurdo a Federação Goiânia aqui, por exemplo, não tem um centro de treinamento para árbitro. não tem lugar no Brasil a arbitragem tem que ter dois emprego. Para quê? A arbitragem tem que ser profissional, igual os atletas são profissionais. Então, espero que não tenha que... Sacanagem está tendo, agora estou nem escondendo mais. Quem sabe agora eles vão até me suspender. Manda para ter nos PSTJD, eu e o presidente, CLM, quem vocês quiserem. Manda lá, suspensão do presidente de Goiás. Vai ser um prazer ser suspenso por vocês. Eu vou precisar mandando em Goiás do mesmo jeito. Eu não preciso de assinar mais nada. É até bom. Bom que o Arly assine as coisas para mim e dá o mesmo trabalho. Humberto Castro, presidente, aqui para a PUC-TV e Rádio Difusora, acrescentando lá em La Plata, depois da expulsão do Bruno Santos, tinha um cara lá do Estudiantes, o Benedetti, que era para ser expulso também, aquela entrada no João Marcos. Então está geral, não é, presidente? Mas na Conembol é o sul-americano contra os brasileiros. Isso é contra todos no Brasil. Sabe por quê? A CBF é frouxa. A CBF é frouxa. Frouxa, frouxa, frouxa. É, senhor. Eu queria perguntar, já agora, tirando um pouco desse foco, nesse jogo de quarta-feira, porque depois dessa grande atuação do time... De novo, né? mais uma. Grande atuação, hein? O Alano entrou bem, parece até que vai ganhar a posição do Vinícius, né, presidente? Mas o... Depois dessa grande atuação, dá uma esperança, né? O placar está adverso, está grande do lado de lá, do Estudiantes, né? Mas dá uma esperança. O que o Goiás pretende fazer? Larga de mão a Sul-Americana, vai ter promoção no preço dos ingressos, está confiante nesse time, por gentileza, presidente? Nós vamos jogar contra o Estudiantes para ganhar, vamos ganhar, vamos classificar, só saber de trás meter a mão. Eu não vi de nada especial nos Estudiantes, não é um time assim, ó, um time do nosso nível, e vamos jogar com essa vontade e vamos ganhar, vamos ganhar e vamos classificar, nem que seja no pênalti, que o Tadeu pegue o décimo segundo pênalti, terceiro pênalti, mas vamos classificar contra tudo e contra todos. O Goiás não abre mão da competição, imposta como nós vamos brigar pela Sul-Americana. O ingresso é o preço de 50, 30, entendeu? O preço barato, entendeu? Os bares não são nossos, então o preço de bebida, entendeu? Com a camisa do Goiás meia, tem promoção da camisa, os bares não são nossos, os bares são terceiros, são sei lá de quem que é, nós não, então se a bebida for mais cara, aí é problema dos torcedores chamarem o Procon e verem porque os preços das bebidas, da comida lá vai estar mais caro que o nosso aqui. Não, o estado, o estado do lado está bem cuidado, está limpinho, tudo direitinho, assim, por parte de dentro. Mas, para a disputa da Conembol, não. Infelizmente, tem muita coisa que não vai passar na vistoria e vai ser pagada multa. Para jogar uma série B, até uma série A de dia, dá para jogar, mas os jogos à noite da série B e A não tem condições da eliminação. E para a Conembol, que são 273 itens, realmente falta muita coisa. Goiás vai fazer o que tiver ao seu alcance, não vai fazer loucura. Algumas coisas que vai fazer, outras não tem jeito de fazer. O gramado, que é incógnita, o gramado está sendo aguado, adubado diariamente, sendo cuidado. Não sei se colocaram areia, não colocaram. Na segunda ou terça-feira, acho que na terça-feira, depois do corte oficial, porque na Conembol tem coisa diferente, eles medem com régua, 16 pontos do campo, tem que ter 2,2 de altura o gramado. Então, depois da poda da terça-feira para a Conembol, a comissão técnica vai lá, vai levar uma bola, vai ver, vai ver como é que está a condição do gramado. Nós ficamos lá com dois shows durante 15 dias do gramado tampado, mas está verdinho, está bonito, mas isso quer dizer nada. Eles viram como é que está por baixo. No resto, o cerrado está do mesmo jeito sempre. Não está nem pior, nem melhor, mas cuidado, eu até, assim, parlemizei o Anderson, o Shaul, que está bem cuidado, o estado, vai vestir, está limpinho, arrumado, mas realmente para a Conembol, padrão FIFA que a Conembol está exigindo esse ano, dos clubes, aí está muito aquém, realmente, muito difícil. Agora eu volto a dizer, porque o Goiás não joga lá, enquanto os bares não forem do Goiás, o Goiás não joga lá. Vou deixar de arrecadar quase 400 mil nos bares nesse jogo. Se o governador do estado, o ministério público entender que não dá para os bares ter jogo lá sem os bares serem dos clubes, vai virar um elefante branco como está sendo hoje. Eu faço essa crítica há muito tempo, de melhorar os banheiros, reformar os banheiros. Entendeu? Então não tem jeito, aí fica muito difícil, fora a iluminação externa, algumas coisas externas que geram o problema. A limpeza, agora está limpando porque a Conembol exige até a lavagem das cadeiras, a lavagem da arquibancada, estão fazendo isso, vão fazer isso semana que vem de novo. Então assim, estão tentando, dentro do que eles podem fazer, não estou aqui criticando, estou elogiando eles, tem coisa que tem jeito, vai trocar os telofotes? Não vão. A Conembol existe quatro geradores, não precisa, os dois estaladeles, resolveria. A Conembol existe quatro, o Goiás alugou mais dois. A Conembol existe placar eletrônico, amanhã, na segunda-feira, vão testar o placar. Se a Conembol não aprovar, nós vamos alugar um telão, porque é mais barato alugar o telão do que pagar uma multa de seis mil dólares nesse caso. Entendeu? Então assim, o que eles podem fazer, estão fazendo com boa vontade, ligando para nós, desde semana passada. Entendeu? Eu conversei com o Daniel Vilela na Suíça, ele ajudou a gente também. Entendeu? Então assim, é isso aí. E vamos para o jogo, vamos ganhar e esquecer o resto. Boa noite, Paulo Rogério, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Até pegando o gancho da sua resposta, você disse que o Serra Dourada não se enquadra em todas as normas que a Conembol exige. E sendo assim, a gente sabe que quando o estádio não se enquadra, o clube acaba sendo multado. Vocês têm uma previsão já de quanto o Goiás vai desembolsar com multa só por mandar o jogo no Serra Dourada? Amanhã, Tandara, eu tenho um valor mais exato. Amanhã é a vistoria oficial do estádio. Mas menos de 500 mil não vai ficar, não. É de 500 mil para cima. Amanhã, amanhã nós vamos saber todas as multas de problemas estruturais do jogo. Você pode ter multa de eu entrar no campo sem crachá. Tem aquelas multas que acontecem no jogo. Fora as multas, o cartão vermelho é 400 dólares, o cartão amarelo é 500 dólares. E aí vai. Aí tem essas multas menores. Então, pode ter uma briga, pode ter um torcedor que vai e vai de campo. Pode acontecer. O estádio é muito grande. Então, mas acho que a gente calcula já de cara uns 500 mil reais de multa, daí para cima. E faz parte do negócio. Mas teve uma pressão muito grande de levar esse jogo para Brasília. Eu falei, não, não, não. Eu jamais que vou. Eu sou goiano, nasci em Goiânia, e enquanto eu puder mandar meus jogos aqui dentro de Goiânia, que não seja obrigado a mudar para fora, eu vou jogar aqui, vou ficar aqui. e aqueles que acham que eu vou sair criticando o governador, secretário, não. Nós já sabíamos do problema do Salvadorada. Todos já sabem, eles também já sabiam, o Libertadores, o Salvadorado não vai ter jogo da seleção mais enquanto não for arrumado. A seleção brasileira não vai vir em Goiânia mais. Profissional, muito difícil. Entendeu? Então, eles têm que entender isso agora. O Goiânia pode voltar a jogar lá contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, pode dar mais renda, mas eu preciso dos bares para poder dar mais lucro do que aqui. Entendeu? Presidente, o senhor citou aí 400 mil reais com os bares, esse valor é bruto ou é líquido? É bruto, só que eu tenho uma parceria, eu tinha com a empresa de bebidas, que não renovou o contrato conosco agora, venceu agora em julho o contrato, nós já assinamos com a Ambev, já daqui 15 dias já começa outra marca de bebida, a gente compra um valor consignado e muito barato, eu compro mais barato que o supermercado compra, é um valor muito irrisório, é quase que uma doação, fora que as investem, só a outra empresa investiu quase um milhão de reais aqui com a gente, entendeu? Então, a gente já acaba aí sobrando uns 300 mil reais. Você tem ideia, hoje, para a Jornal da Sao Dourada, em torno de 60, 65% da renda fica retida, a gente perde. Eu entrei, eu entrei semana passada com ofício, pedindo, por causa dos problemas que o estádio tem em relação a competições da Conebol, que abrisse mão dos 15% de aluguel do estádio, não obtive resposta ainda, amanhã vou cobrar a resposta do secretário, eu acho mais justo de tudo, eles abrirem mão dessas 15% da renda, em troca do que eu já vou arrumar para eles lá para essa partida. Mas não vai ter problema, espero que seja assim, e bola para frente. Presidente, vocês assumiram o clube, com o Goiás na Série B, o Goiás endividado, quebrado, e superfaturado com relação a funcionários, e aí, fez o enxugamento do clube, o Goiás foi saneado, e pelo cenário planar da carruagem, vocês vão deixar o Goiás com baita dinheiro em caixa, e ao mesmo tempo na Série A do futebol brasileiro. E aí, recentemente, alguns sócios estão se movimentando, já no clima, de repente, alterar estatuto, pressão da eleição, assumiu o Goiás, certo? Como é que você vê esse movimento da oposição nesse momento, mediante esse cenário atual do Goiás? Uma perspectiva de Série A pela frente no ano que vem, com muito dinheiro em caixa, e isso me preocupa o cenário do Goiás no play de dezembro? André, o que eu fiz pelo Goiás, eu fiz por duas pessoas, pelo meu pai e pela torcida, nada mais seguido do que o ideal do meu pai, o senhor Aile Pinheiro. A oposição, essa lutar, normal, começaram muito cedo, e justo na semana das derrotas, o Goiás não estava bem, achei meio aproveitadorzinhos, mas faz parte, faz parte do cenário, eu cedi, eu cedi, se não criei caso, cedi, eles queriam fazer a reunião deles aqui no ginásio, não, o ginásio tem ruim que não dá acústica, e local de reunião de sócios, é no CT, liberei o CT gratuitamente para eles, só pedi para eles fazer um contrato comigo, de sessão sem ônus, que pode quebrar alguma coisa, se for por som, alguma coisa, tem que pedir licença, tirar licença do ECAD, essas coisas todas. e, André, eu vejo essa manifestação, essa especialidade, o pessoal que está lá, é um grupo que já teve a oportunidade de estar aqui dentro, e eu até hoje não vi eles falando nada de mal de mim, nada, zero, que alguém falar mal de mim, eles vão contra o Brasil, que o Brasil inteiro está falando, do Goiás, foi a segunda melhor gestão de 2022, quem está falando isso é, é XP, é BTG, é G1, é ESPN, está todo mundo, basta bater no Google aí, nós tivemos a segunda melhor gestão financeira e administrativa do clube, e, ficamos na série A, eu disse, eu sou bem claro, eu falei lá no 21, o Goiás iria subir degrau a degrau, a gente acha que o Goiás vai sair de uma receita de 40 milhões, de 40 milhões, como eu peguei, para uma receita de 300, 400 milhões, instalar de dedos, não vai, não existe isso, por isso que nós estamos trabalhando, em fazer a nossa SAF, para você ter uma SAF, a SAF, André, nós já estamos há quatro meses trabalhando nela, eu, Edminho e o Breno, filho do Edmo, junto com a XP, e junto com a Alianzo, chegou um momento agora, que a XP falou assim, para o Goiás ir para a prateleira, para nós podermos ir pegar o Goiás na prateleira, e vender para os investidores estrangeiros, tem que ter governança, o nosso estatuto do Goiás não dá governança nenhuma, zero, quando eu falava dos investidores estatutários lá atrás, não é pensar em eleição, não tinha nem eleição ainda, porque eu já sabia que nós vamos chegar nessa tecla de governança, nenhum, nenhum, nenhum investidor do mundo irá vir, sério, investidor sério, aventureiro, é aventureiro, vai vir para o Goiás com essa governança, com esse estatuto, não dá tempo de mudar esse estatuto desse ano, nem a oposição vai conseguir, nem situação, nem se os dois juntarem, ó, vamos juntar, mudar o estatuto para o Paulo Rogério, ficar mais um ano, dois anos, três anos, não dá tempo, faltam quatro meses para a eleição, a eleição é a primeira quinze de dezembro, você tem que reunir a assembleia, a primeira assembleia geral é sete dias, aí tem que discutir um artigo por artigo, aprovar, aí não dá certo, aí tem que mudar, mais sete dias, depois, conseguisse tudo, o cartório pede quinze dias ao mês para homologar um estatuto, isso é utopia de quem está pensando em mudar o estatuto para a eleição, nós também temos uma mudança estatutária grande de fazer, o estatuto está pronto também para ser colocado em votação, e você sabe quem está sendo contra hoje? para não falar que está fazendo estatuto por causa de eleição, então, gente, eu acho que eles vieram num momento ruim, mas concordam, eles querem o poder pelo poder, eles falam lá, que é a transparência, tudo, mais transparente que eu sou, vocês quiserem que eu coloque as coisas do passado na internet, eu coloco amanhã, de pessoas que estão lá dentro, não quero falar, não quero briga com ninguém, gente, eu dei tanta entrevista aqui, nunca critiquei o Marcelo Almeida, criticava a gestão, a parte profissional, nunca critiquei um ex-presidente, pessoa física, nunca vou ser resolvido da minha boca, eu criticava um dirigente, pessoa física, eu muitas vezes critiquei gestões, eu não vou mudar meu jeito, não vou criticar, eu acho que eles estão sendo muito éticos comigo, eu vou ser ético com eles, eu digo que eles bateram em mim, o Paulo Rogério, pessoa física, eles me dão o direito de bater também, e eu te garanto, eu tenho, eu, falar de mim no Goiás, vai ser difícil, porque, eu posso ser incompetente, mas não sou ladrão, não sou idiota, e não estou nessa cadeira por vaidade, nunca na minha vida, estou pelo ideal de Soray Lepinheiro, sou cópia fiel dele, e não mudarei minha vida, jamais, não quero ter cargo ano que vem, estou querendo descansar, estou querendo cuidar de mim, quero viver minha mãe, que já que meu pai não pude viver os últimos 12 meses do meu pai, de vida, eu ainda tenho minha mãe quase no mesmo ponto do meu pai, então, eu não quero ter o mesmo erro que eu tive o meu pai, agora, lógico, vou apoiar um candidato, vou apoiar uma chapa, entendeu, e se baterem em mim, terão a resposta, eu não vou fugir da briga, mas eu achei que, o ideal é nós, vocês da imprensa, o Goiás, a federação, o Atlético, o Vila, a minha oposição, unirmos, para botar três times na Série A, que aí, isso que a CBF está fazendo com a gente, vai ficar difícil, porque 15% da Série A seria de Goiânia, aí eles iriam nos respeitar, então, isso que é o ideal, e eu não vou brigar, não vou cair nessa pilha de eleição, eu vou apoiar um candidato, abertamente, eu não vou participar de chapa, não deu nada disso, eu quero onde que vem descansar, e onde que vem, se o próximo presidente que vier, quiser ficar com as minhas catracas, hoje, para quem não sabe, você viu, André, o Marcelo Paes, presidente da Fortaleza, e a vice-governadora do Ceará, junto com o presidente do Conselho do Fortaleza, tiveram aqui, ficaram mais de duas horas, sim, deslumbrado com o que viram, pediram permissão para que se viasse as pessoas do Fortaleza para a Goiânia, para analisar o nosso sistema, a governadora perguntou se poderia entrar em contato com o secretário de segurança pública do Ceará, e mandar toda a equipe que mexe com o futebol, o BEP deles, o GECRIM deles, ele fica à vontade, ou seja, nós somos referência hoje no Brasil, estamos falados no Brasil todo, Palmeiras e Goiás, Goiás e Palmeiras, nós somos protagonistas de novo no Brasil, todos os presidentes estão querendo vir aqui conhecer nosso sistema, nossa segurança, hoje, devido à morte do Pedrinho, fica aqui meus pesos, a família, nós não conseguimos fazer uma demonstração do sistema de segurança interno nosso, a gente quer fazer uma demonstração para toda a imprensa ao vivo, a gente vai botar a câmera em todos os pontos do estádio, vai aparecer a foto da pessoa, no estádio a foto que está graçada nosso sistema no telão, isso eu consigo fazer 20 faces por segundo, os caras estão doidos com isso aqui, isso só tem em aeroporto, Goiás, protagonista de novo, isso que eu quero, se a oposição acha que tudo que eu fiz nesses três anos foi ruim, achar que Goiás vai sair de 120 milhões de receita para 300 no estalário de dedos, não vai, vai sair esse ano, a gente vai passar de 200 milhões de receita esse ano, com certeza Goiás vai ficar com um belo caixa para o ano que vem, aí sim, se vier agora, se vier aventureiros, caçar bruxa, tirar todo mundo, eu falo uma frase que eu ouvi de um amigo meu, dirigente, há uns 20 anos atrás, a bola pune, muitas vezes faz tudo certo e tudo acontece de errado dentro de campo, outras vezes faz tudo errado fora e dá certo, mas um dia a bola vai punir, isso eu garanto a vocês, e é bom ter consciência limpa, tranquila, igual até a minha, o que eu fiz em Goiás nesses três anos, poucas pessoas sabem, internamente sabem, mas fiz pelo bem do clube, e quero que uma pessoa aponte, quando eu sair daqui, uma falha, porque eu contratei uma das maiores auditorias do Brasil, elegi um conselho fiscal com três pessoas que são Goiás de algum tempo, novas, jovens, e que são do ramo, me fiscalizem, se tiver algo errado, é só me avisar, e assim eu tenho sido feito, então a oposição está no papel dela, até se eles quiserem que eu vou lá na reunião no CT, dar um abraço a todo mundo, eu como presidente, eu tenho que falar oi para todo mundo, eu não posso ser inimigo de ninguém, agora, só não quero que me ataquem pessoa física, o Paulo Ogé é pessoa física, aí terão a resposta. Presidente, voltando um pouquinho no assunto da Copa Sul-Americana, eu queria te perguntar qual a carga de ingressos que o Goiás vai colocar à venda para esse jogo de quarta-feira? Não tem mais carga de ingressos, hoje a capacidade do estádio é de menos 10%, então, o estadual hoje pode pôr 38 mil pessoas, são 38 mil pessoas, hoje não existe mais carga, aqui todos os jogos são 12.750, 13 mil, tem a reserva técnica que o Corpo Bombeiro exige, espero que a torcida entenda, vão lotar a Serra Dourada, eu te garanto, a gente tem total capacidade de fazer 3, 4 a 0 neles, e acho que o Armando Evangelista mostrou que o time dava a cara dele, muita gente não entende as duas linhas compactas, por isso, como eu falo, contratar para contratar, não dá certo, você tem que formatar uma equipe, quanto o Semolano e o Anderson, nós sabíamos como ele jogava, ele joga duas linhas muito próximas, muitas vezes a torcida acha ruim, quer que marque lá em cima, eu mesmo gosto da marcação alta, mas ele joga desse jeito, desde a Darouca era assim, por isso tem dois jogadores de saída rápida, sempre vai ter dois, ele não abre mão desses dois jogadores de saída rápida, e hoje tem um dois centra-avante de área, que graças a Deus, é um tormento para os adversários, acho que o time agora encaixou, Mertes e o Armando, Mertes a toda a equipe dele, entendeu, e eu, o Arlio, o Edminho, o Egídio, nós vamos ficar ali quietinho, observando, que agora não tem beira para conversar mais não, esse dia, o que eu gosto de fazer, eu sou palpiteiro de nascença, vamos fazer assim, vamos escalar assim, agora não tem beira mais não, agora eu chego lá, bato, dá um tapinha nas costas, é que eu brinquei, quando a gente trouxe o Armando, agora é joelhar no milho e rezar, então é isso, né gente, isso não é brincadeira, é um baita treinador, uma baita pessoa, ele e a equipe dele, estamos muito felizes com ele. Presidente, mais alguma coisa que você queria acrescentar aí, que de repente ficou falado? Eu agradeço, hoje infelizmente não é um dia muito feliz para nós, para dar vitória, com a perda do Pedro Goulart, quem não sabe, e para o Edminho, é como o segundo pai do Edminho, foi o melhor amigo do Tiedmo, amigo do meu pai, e hoje tem uma perda difícil, a mãe da Maísa, nossa diretora social, também que faleceu, um abraço a Maísa, vou ligar para ela amanhã, eu ia ligar hoje, mas hoje ainda estava, eu estava muito corrido hoje, com o velório, eu tive que, eu estive almoçando com o Marcelo Paes, com a esposa dele, entendeu, Fortaleza é um time hoje, parceiraço do Goiás, parceiraço da Liga, e é um dos fundadores, junto com o Goiás, da LFF, então gente, eu acho que essas duas perdas, a mãe da Maísa, nossa diretora social, e do Pedro Goulart, realmente, entristeceu o dia, mas a vitória vai para eles. Só para lembrar, presidente, que a... Outra coisa, torcida, vamos, vamos, vamos lotar o Sardorada, o valor está barato, entendeu, 50 e 30, vamos lotar o Sardorada, lotar, lotar, vamos empurrar, independente do resultado, aplaudir esses caras, a gente sempre cobrou do Goiás, tem um time de raça, hoje nós temos um time técnico, e com raça, um time que morde o jogo todo, então vamos lá, torcida, vamos dar respostas para eles, eu peço muito o apoio de vocês, um grande abraço, muito obrigado. 50 e 30, o presidente inteiro com a camisa meia. Exatamente. Vamos lá, 50 aqui bancada, 30... Chegue mais cedo, e não tem reconhecimento facial nesse jogo, voltamos ao QR Code antigo, no Sardorado não tem como usar o reconhecimento facial ainda, então é ingresso normal com o QR Code, as bilheterias do Sardorado não serão abertas, agora, amanhã e depois, segunda e terça, o marketing vai trabalhar essas informações com vocês, então ingresso é o QR Code comum, a bilheteria que vai funcionar até sábado, até quarta, meio dia, é a da Serrinha, não teremos bilheteria do Sardorado dia nenhum, somente aqui a bilheteria da Serrinha vai estar aberta até quarta-feira, ao meio dia, depois do meio dia, aí só online, só pelo site ingresso.goiazac.com.br. Só para finalizar, a entrevista de hoje foi no microfone do monstro sagrado Edson Rodrigues, que a gente sempre usa aqui na sala de imprensa, que leva o nome dele, nas vitórias do Goiás, o microfone que o Edson narrou seus jogos aí, então esse é o microfone. E eu fiz questão de pegar lá, né, Fernando? Você já ia esquecer hoje, né, Fernando? Quase. Toda vitória aqui na Serrinha e nas grandes conquistas, esse microfone vai estar aqui, do monstro sagrado Edson Rodrigues. grande Edson Rodrigues, um abraço. Um abraço ao Júnior aí, que está ouvindo a gente, um abraço, Júnior. Muito bem, nove e vinte e oitenta, André Rodrigues. Aí, Thiago. Oi. Não, isso é encerrado então, Thiago, essa coletiva do presidente Paulo Rogério Pinheiro, então, é, só confirmando contigo, hoje não teremos, né, a internação. Obrigada.